E esta sexta-feira temos um especial Vitares da Fatinha, dedicado às noivas de Santo António. Olá Fatinha, que eu mais adoro nessa vida. Eu estava aqui ao fone. Até o homem na minha vida. Olá Fatinha. A Fatinha podia também lançar-se uma carreira artística como a Tutuca. Como Tutuca? Mas toda chuchuada, Jorge. Toda assanhada. Ai não, assanhada e chuchuada. Pronto, agora calma. Está a sentir-se casamenteira? Eu sou muito casamenteira, Jorge. Olha, para além disso eu gosto de casar bem. Eu gosto de casar mesmo muito bem. Mas não é só com pessoas. Eu gosto de casar tudo. Gosto de casar riscas com malas, riscas com bolas, malas com sapatos. Tudo sempre muito bem casado, casadinho. Ah, muito bem. E em relação aos noivos deste ano de Santo António, o que é que quer dizer? Eu não quero dizer nada. Tu está bem, olha, até a próxima. Ah, então, eles já estão bem encaminhados. Ah, está bem. Oh, homem, deixe-me estar aí, homem, que eu vim de propósito só para estar à sua beira, que eu não venho por mais nada. E por causa desse produto maravilhoso, capá, nem gosto muito. Quanto chuchuado. Ah, ah, pois muito bem. Eu vejo que a peça não tem nada para dizer. Então diga lá. Porque eles já estão todos encaminhadinhos. Eles jantam uma semana, dão um nó. Pois. Aquele dito nó. E depois vão ser felizes para sempre, espero eu, não é? Esperamos todos. E pronto, o que eu quero dizer hoje, eu vim aqui dar conselhos aos futuros noivos de Portugal. Muito bem, Fatia. Conselhos sentimentais? Não, por acaso não. Quer-se dizer, mais ou menos, isto porquê? Porque eu quero alertá-los, está a perceber? Eu quero alertá-los para aquilo que não se deve fazer num pedido de casamento. Ou seja, primeiros, nunca, mas nunca pedirem casamento no final de um jogo de futebol. É uma péssima jogada e se fosse comigo, amores, eu chutava logo para campo. Fatinha, não acha isso romântico? Dei aqui uma cacetada e isto fez burro. Pronto. Não acha isso romântico um pedido de casamento em frente de milhares de pessoas? Até o lindo. Ai, John, para mim, quem faz esse tipo de cenas é quem quer dar show da bola. Estou lhe a dizer, porque se fosse comigo, eu mostrava-lhe logo, olha, amor, e olha. Cartão vermelho, balneário mais chato. O que é que anda para aqui a roçar nas chupam isto? Sabe o que é que é chupam isto? É chupam isto. Olha, não venham com coisas. Já me estão aqui a gritar aos ouvidos. Já me estão aqui a gritar aos ouvidos. Não venham com coisas, que em casa toda a gente faz isto, nem que seja a partir da meia-noite. Até os bebés fazem, venham aqui coisas. Pronto. Fatinha. Então, e se for perante a família e os amigos, já que não pode ser em frente aos adeptos? Bom, pode ser um pedido de casamento? Of course not. Of course not. Of course not. Porque um pedido de casamento é uma coisa íntima do seu mais íntimo. O que é que está... Oh, técnico de som. Ai, não, isso está aí a reventar. Isso é o final que eu já estou toda chuchuada. Mas dizia então... Ora bem, eu dizia que se é uma coisa do seu íntimo do mais íntimo, é uma coisa entre as duas pessoas. Não se pode estar envolvendo a várias pessoas. Depois a família começa logo a opinar. Oh, filha. Não cases com ele, filha, que ele é pobre. O outro do outro lado diz, oh, filho. Não cases com ela, que ela é uma badia. Uma bandalhoca. Quer dizer, é muita opinância. Não, comigo não dá. Não, 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 não. É, oh, oh, oh. Então, bom, um pedido de casamento tem de ser a dois, não é? Tem, claro. Mas isso também não chega, amor. Pô, você nunca está contente, fatia. Porque é preciso escolher bem o sítio, Jorge. Não pode ser em qualquer sítio, porque é uma coisa muito especial. Olha, por exemplo, trabalho. No trabalho está fora de questão, é impensável. Porque é trabalho, trabalho, conhaque é conhaque. Certo? Ninguém leva o casamento para o trabalho e ninguém traz o trabalho para o casamento. Pronto, está bem. Então, o ideal será o quê? Um jantar romântico, fatinha? Por exemplo. Por exemplo. Mas também não posso ser surpresa assim toda autentificada, está a perceber? Porque é assim, as coisas têm de ser faladas no seu antes. Por quê? Porque uma pessoa quer se dizer, vai jantar fora e diz assim, olha, faz favor, para mim é um e toque. E tu, amor? Queres casar comigo? Sim, ainda ela corria o risco. Já me estava mandando a mensagem a dizer que eu sou um espetáculo, uma televisão. É verdade. E ainda ela corria o risco de se engasgar com o pão e as azeitonas, não é? Olha, está a ver? Está a ver? Mas olha outra coisa, a distância também não funciona. Porque isto, telefonemas e selfies e coisas e vídeos e conferência, essas coisas, também não funciona muito bem. Porque a pessoa tem de estar presente para o bem e para o mal. Certo? Se ela te disser que sim, abraça. Se ela te disser que não, vira-lhe as costas e vai com caraças. As costas, vai com caraças, até que eu gosto. E a Fatinha acha que deve ser sempre um pedido simples ou podemos ser assim mais criativos? Ah, eu para mim é tudo direto ao assunto. Oh, Jornal, comigo é pão, pão, queijo, queijo. Nenhuma poesia, nem nada. Para quê, homem? É como a lingerie. Olha, vou lhe contar uma coisa. A gente, mulheres gostam muito de lingeries, mas depois eles vêm e é. Oh, filha, estás a comprar isso para quê? Isso é para tirar. É de uma desigência todo o tamanho. Por isso, as coisas comigo é pão, pão, queijo, queijo. Quer, quer, não quer? Olha, paciência, vai à tua vida. Vai à tua vida. Está bem visto, está bem visto. Mas há pessoas, Fatinha, há pessoas que gostam de fazer o pedido de forma original e inesquecível. De joelhos, com uma poesia. Olha, Jornal, tudo é inesquecível. Para o bem ou para o mal. Pronto, está bem. Por exemplo, pode ser numa praia ou por do sol. Ai, eu não aconselho. Ah, porquê? Porquê? Porque eu conheço um casal que se foi meter num daqueles balões de ar quente. Queria pedir em casamento lá no ar ao meio-dia. Veio uma rajada de vento, lavou aquilo com o caraças. Foram para 400 quilómetros de distância. Vejam lá que aquilo era em Lisboa. Eles foram parar as chaves. Ah, mas se fosse na praia ou por do sol, alguém ia fazer-lhe uma declaração de amor. Oh, minha querida Fatinha, minha linda doce alforreca. Vamos ali para a Duninha. Vamos dar... Uma queca. Fatinha não era... Bem... Ai, meu Deus. Bem, esse que foi aterrar a chave foi um grande azar. Foi. Foi. Of course, yes. Porque depois daquilo... Que é assim... Depois daquilo vem o prejuízo. Atenção, porque aquela coisa não é fácil de separar, não é? O que é que aconteceu? Faltaram os dois ao trabalho. Coitadinho. Foram os dois despedidos. Coitadinho. E ela não só não acabou por casar com eu, como também acabou o namoro. Coitado. Pronto, foi. Só falta o martelo. Já que estamos a falar isso, a Fatinha... Como é que foi... Estamos a faltar o martelo. Foi sim o martelo que viu. É. Como é que foi pedido em casamento? Ai, Jorna. Ai. Você quer mesmo saber? Quero. Então é assim, de todas as qualidades que o meu Carlos tem, que são muitas até, essa não lhe assiste? Não. Não, nem essa nem o cabelo, que aquilo nunca mais cresce. Mas pronto, se você soubesse o que eu passei, Jorna, olha, aquilo, eu estava com uma fome do caraças. Comvidou-me para ir comer um bolo, quando eu cheguei lá o bolo era cheio de chantilly e morangos. Não. Eu vi aquilo e ia com uma coisa para comer aquilo, quando vou para trincar no puto do do bolo, parto o puto do dente, por causa do puto do anel que estava lá dentro, ainda por cima o dentista era puto feio. E gostei muito sérios. Pronto. O que eu tenho a dizer? Muito bem, sim senhor. Bem, esperemos que os noivos de Santo António tenham sabido fazer os seus pedidos e que tenham muita sorte. Fatinha, obrigado por este puto momento. Eu sou a minha maior. Pode ser, mas nem até terça, não é? Ah, que já estou lá. Peraí, amor. Ah, eu ainda não me despedi, ainda estou no ar. Então, fico já sem vir aqui uma semana. O que é que é a seguir? São pessoas. Um colado beijo para todos os viúvos, solteiros, casados, noivos.